Hoje na hora do almoço é jogo rápido, vem comigo que a Uber acabou de ser multada num valor colossal e isso, segundo alguns colegas motoboy, pode influenciar demais o mercado do motociclismo no futuro vem comigo que vamos curtir tudo nesse vídeo, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, é o seguinte esse final de semana foi uma loucura, cara o meu WhatsApp não parou de chegar mensagem porque a Uber tá tirando o sono de algumas pessoas não a Uber em si, o Ministério do Trabalho aqui do Brasil ele tirou o sono de muitos funcionários, muitas pessoas que dependem do aplicativo tanto de delivery quanto o aplicativo da Uber porque o governo agora que é que a Uber registra 500 mil motoristas que trabalham no aplicativo e muitos ficaram preocupados com essa movimentação e eu vou mostrar tudo pra vocês eu quero agradecer também ao grupo de membros que me mandou essa mensagem e aos meus amigos aqui da minha cidade que me mandaram essa matéria e pediram pra mim comentar sobre e alertar vocês também do que tá acontecendo, beleza? se tratando de moto já sabe, corretor Santana aqui na descrição está o primeiro link do WhatsApp dele fala com ele, faça o seguro da sua moto, não dê bobeira, beleza? o seguro é importante demais então corretor Santana, 30 anos de mercado e ele vai fazer a melhor cotação pra você, pode ter certeza? e pra você que tem alguma espécie de débito na sua moto ou no seu carro ZAPAY até o dia 1º agora de outubro a ZAPAY tá disponibilizando 5% do desconto em qualquer forma de parcelamento do seu débito, beleza? entra aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado e usa o cupom GARAGEM5 que você já vai ter o desconto lá pra você, fechou? então, bora! bom, cá estamos nós no site da CNN, tá meus queridos? e aqui já começa daquele jeito, né? Uber diz que não pagará multa de 1 bilhão de reais nem contratará motoristas até esgotar recursos pra quem não sabe, a Uber foi multada em mais de 1 bilhão de reais depois de uma decisão do nosso ministro do trabalho aqui do Brasil ah, meu lindo e minha linda antes da gente continuar, pelo amor de Deus participa do nosso sorteio aqui, cara participa aqui, esses dois capacetes, tá? um preto fosco Drake da Axis e um Pius Mirage pra você por 30 centavos adquira sua cota aqui e você já vai estar ajudando demais o canal fechou? tamo junto a decisão para essas medidas foi estabelecida pelo juiz do trabalho da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo a pedido do Ministério Público do Trabalho, tá? então, aqui, olha isso aqui Uber afirmou que não vai adotar nenhuma medidas elencadas na sentença proferida pelo juiz do trabalho Maurício Pereira Simões da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo antes que todos os recursos sejam esgotados, tá bom? dentre as decisões, a empresa terá que contratar todos os motoristas cadastrados na plataforma além de pagar uma multa de 1 bilhão de reais por danos morais coletivos, tá? a princípio, isso aqui, pra muitas... algumas pessoas vão concordar com isso eu não tô aqui pra falar que é certo ou errado só tô aqui pra transmitir a informação pra você, tá bom? você é livre pra comentar aqui embaixo, fica à vontade mas, muitas pessoas que me procuraram falaram que isso aqui não é uma boa, tá? tem muita gente assustada com isso porque, olha só, o que a Uber falou a Uber tá na mira de fogo, certo? e olha aqui, em nota, a empresa alegou que há evidente insegurança jurídica na decisão uma vez que a ação envolva apenas a Uber não considerando iFood, 99, Log e LalaMove, por exemplo isso pode abordar outros aplicativos de delivery aqui na minha cidade tem um delivery que chama Quero Delivery, que eu não sei se é exclusivo daqui de pé eu nunca trabalhei com ele, tá bom? eu sempre trabalhei com iFood, Mercado Livre e Uber Eats mas uma coisa que é fato, né? a galera tá perdendo o sono porque o que acontece? são 500 mil motoristas que trabalham só no aplicativo tá? e a galera que trabalha com delivery também tá com uma preocupação muito grande de que isso seja revertido pra eles no futuro também, tá bom? e isso aqui nada mais é que uma movimentação do governo, né? é uma característica do governo atual de querer buscar interesses dos trabalhadores em primeiro lugar mas isso aqui, cara, isso aqui eu vou mostrar um dado pra vocês, olha isso aqui vocês estão vendo uma matéria essa matéria é de, ó, deixa eu achar a data essa matéria é de 7 de maio de 2020, tá bom? e ela já começa aqui, ó Uber tem prejuízo de mais de 2.9 bilhões de dólares mas a receita sobe com a entrega de comida quando a Uber começou a adotar, né? o sistema de entrega de comida e as coisas começaram a melhorar muito aqui no Brasil, né? e olha isso aqui, ó a Uber informou nessa quinta-feira 7 lembrando que essa matéria é do dia 20, tá bom? é 2.9 bilhões no primeiro trimestre o resultado negativo inclui uma baixa contábil de 2.1 bilhões de dólares relacionados a alguns relacionado ao valor de alguns investimentos aí a gente já pula pro cenário atual numa matéria do olhar digital e eles, essa matéria já é mais atualizada tá vendo, ó 2.08 de 2023 e olha que interessante, tá? mês passado a Uber já fechou no positivo e olha isso daqui Uber registra lucro sem prejuízo pela primeira vez em sua história olha isso é um marco importante para a empresa porque estanca as perdas em suas divisões de delivery e transporte de passageiros, tá bom? e aqui embaixo, né a gente pode ver, né uma parte aqui que eles resumem bem, né? o primeiro ponto que eles falam aqui é que a Uber registrou o primeiro lucro operacional na sua história, tá? e a empresa registrou um lucro líquido de 394 milhões de reais e a receita é de 9.23 bilhões no segundo trimestre de 2023, tá? o resultado vem após o prejuízo de 2.6 bilhões de dólares e nos últimos meses o número de usuários na plataforma aumentou 12% para 137 milhões em todo o mundo, tá? já as viagens realizadas tiveram uma alta de 22% para 2,28 bilhões de reais beleza? cara, isso aqui também é uma coisa que preocupa muito quem pensa de forma mais liberal eu mesmo, eu não gosto, né eu gosto de fazer o meu horário eu gosto de trabalhar por isso que eu migrei para o delivery lá em 2015 desde 2015 eu trabalho de motoboy olha só, tem muita gente que não sabe disso mas eu trabalhei hoje eu não estou tanto assim na atividade mas eu já trabalhei muito com o delivery de 2015 até meados de 2023 aqui desse ano tá? 2023 esse ano ali para o comecinho do ano eu ainda estava muito ativo no delivery quem é um pouquinho mais antigo no canal sabe do que eu estou falando tá bom? uma coisa que chama muita atenção quando a gente vê uma matéria dessa mostrando que a Uber no mês passado teve o primeiro mês de lucro na sua história o governo vendo isso ele já foi em cima e já quer taxar já multou a Uber um bilhão de reais tá bom? mas o que deixa muita galera preocupada é em relação a isso porque eles pensam cara se multou a Uber qual que é a probabilidade de o iFood ser atingido várias outras coisas também sabemos que hoje muitas pessoas dependem de aplicativos para levar o seu sustento para casa assim como eu lá em 2015 para muitas pessoas o delivery não era uma opção tá? era a única forma de escape então eu vou mostrar mais um dado aqui para vocês antes da gente terminar olha essa matéria aqui do exame tá? Ibope aponta que entregadores de aplicativo não querem carteira assinada pesquisa mostra que 70% dos entregadores preferem o modelo atual de trabalho mas sindicato diz que há falta de informação sobre direitos eu quando comecei a trabalhar e tem vários amigos que trabalham dessa mesma forma abriram o MEI tá? abriram o MEI você contribui ali com o seu aplicativo abre o MEI uma microempreendedora individual e você consegue trabalhar pagando seus impostos contribuindo enfim do mesmo jeito só que a diferença do MEI é que você faz o teu horário você tem as suas né? as suas privações caso você machuque e não trabalhe né? você é afetado diretamente mas ainda assim eu preferiria trabalhar de forma autônoma liberal né? e eu fazendo meu próprio horário eu fazendo ali quanto que eu quero ganhar do que ficar preso por 8 ou 10 horas num barracão pra ganhar um salário no final do mês e sabemos também que quem trabalha de delivery ganha fácil lógico que tem todos os custos tem custos da moto manutenção tudo mais mas no bruto no líquido bruto ganhar fácil quase 3 salários mínimos tá? quase 3 salários e eu na minha cidade 43 mil habitantes eu tirava quase 3 salários mínimos meu amigo tá? isso num mês que era bom tá? num mês que era bom lembrando que o salário do motoboy ele varia muito da região e de cidade que ele mora também beleza? então é isso participe do nosso solteio aqui embaixo esses dois capacetes 30 centavos o número tá? pega sua cota muita gente já tá participando e você não pode ficar de fora e ainda assim você ajuda demais o garagem notícia se manter no ar então participe do nosso solteio 30 centavos o número já estamos chegando a um pouco quase chegando a 20% da rifa já vendida então participa aqui embaixo tá bom? garanta o seu número não fique de fora e você já pode ajudar o canal demais beleza? preciso da sua opinião também tudo o que foi discutido aqui nesse vídeo se você assim como eu já trabalhou ou ainda trabalha com aplicativos tá? se você é motorista do Uber ou trabalha somente com delivery comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso fechou? então é isso pessoal se gostou deixa o like se inscreva no canal compartilha pra geral beijo no coração beijo no coração e tchau